Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Ricardo Gaming que eu tô gravando e dessa vez vamos jogar mais um vídeo de Minecraft da nossa série Minecraft Primitivo, fósseis adicionais como Eu e a Rosa Dior, pessoal, que no episódio passado, eu fiquei perdido no final e parou a chuva. Olha, eu fiquei perdido na floresta por causa daquela caverna aqui. Eu nunca consegui sair e nela Eu vou botar nela. Mas bom, eu acho que fiquei perdido e vou ter que morrer mesmo. Aqui eu fiquei perdido e eu ainda tenho bacon Vou morrer. Três, dois, um Vamos respirar fundo Vamos começar a agir como um dos heróis E aqui eu sou, né? E ai... E ai, eu não sei E ai, eu morrer E ai ninguém Tchau. 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 E a pôsiga Em casa Era um lindo O de sol Antes de ver tudo o que aconteceu Temos que dar a boa A vir da casa do Pedro A casa na árvore Aqui tem muita coisa, cheia de muitas coisas E ele vai adorar a casa dele Sem dúvida é um dia Para comemorar Mas tinha que ser Mas eu tinha que jogar com o Pedro Aqui foi a armadilha Os carrinhos Os carrinhos Um 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.